Queridos irmãos e irmãs, em Cristo e também amigos que acompanham as transmissões do Instituto Vida para Todos. Queridos irmãos e irmãs que acompanham o Instituto Vida para Todos, sejam todos bem-vindos para mais uma transmissão. Dessa vez, chegamos à mensagem número 20. Sejam todos bem-vindos para essa transmissão, chegamos ao mensagem número 20, cujo tema geral é Cristo, o centro conector da obra de Deus. E como referência é o livro de Colossenses. E como referência bíblica, o livro de Colossenses. E o título da mensagem 20 é Revestir-se do amor que une todas as coisas com perfeição. E o título é Revestir-se do amor que une todas as coisas com perfeição. A leitura da Bíblia é Colossenses 3, versículos de 13 até 17. A leitura da Bíblia é Colossenses 3, versículos de 13 até 17. Estamos em meio a uma conferência em Santiago do Chile. Estamos em meio a uma conferência em Santiago do Chile. E o Senhor fez grandes coisas em dois dias. E o Senhor fez grandes coisas em dois dias. E nós hoje já temos uma direção, temos uma perspectiva de um CEAP para 100 pessoas. E hoje temos já uma perspectiva para um CEAP para 100 pessoas. Deus, com sua misericórdia, nos tem preparado um lugar já que pode receber esses 100 CEAPistas. Deus, com sua misericórdia, nos tem preparado um lugar já que já agora pode receber os 100 CEAPistas. E a cidade é Copiapó. La ciudad é Copiapó. Na região central do Chile. Na região central do Chile. E ali hoje já confortavelmente tem toda a estrutura para 80 CEAPistas. E hoje, agora mesmo, tem confortável já para os 80 CEAPistas. E também para os irmãos que coordenam, famílias ali, tem, graças a Deus, Deus tem preparado tudo. E também para os que coordenam com suas famílias, Deus aí também tem preparado tudo. Então nós acreditamos que Chile agora terá um exército para atuar em todo o país. Então agora creemos que Chile terá um exército para atuar em todo o país. E nós, a nossa expectativa é de que até o final do ano, nós tenhamos 40 co-portores atuando em todas as regiões. E a nossa expectativa é de que até o final do ano, nós tenhamos 40 co-portores atuando em todas as regiões. CEAP será em Copiapó, mas CEAP não é de Copiapó. CEPEF vai ser em Copiapó, mas não é CEPEF de Copiapó. CEAP é para todo o país do Chile. CEPEF é para todo o país do Chile. Portanto, cada um de vocês deve se sentir dono desse CEAP. Cada um deve sentir-se doenho deste CEPEF. Cada um deve ter encargo pelo CEAP. Cada um deve ter encargo pelo CEAP. Deve ofertar para o CEAP. Deve ofrendar para o CEPEF. Principalmente nesse início. Principalmente nesse início, nesse começo. Tudo ainda precisa, toda a coordenação precisa ser formada. Toda a coordenação está sendo formada. Nós precisaremos de carros. Vamos necessitar autos. Para que o Evangelho possa ser levado para todo o norte e sul do Chile. Realmente estamos impactados pelo que o Senhor fez nesses curtos dois dias. Realmente estamos muito impactados pelo que o Senhor fez nesses dois dias. Nós cremos que em 2023 foi uma virada de página. É um novo começo. O Chile vai contribuir para trazer o Senhor de volta. O Chile vai contribuir para trazer o Senhor de regresso. Aleluia! Ontem nós estávamos falando sobre as maravilhas, as revelações que o Senhor nos deu a partir de Éfeso. Ayer estávamos falando das revelações que o Senhor nos deu a partir de Éfeso. Ninguém nunca falou do livro de Éfeso saindo o rio da graça. Nadie nunca falou de Éfeso mostrando este rio salindo, o rio da graça. Mas Deus deu essa revelação para os trabalhadores da última hora. Porque ele tem interesse de produzir rapidamente a vontade de Deus. Porque ele tem deseo de produzir rapidamente a vontade de Deus. Hoje eu queria consolidar um pensamento. Que a obra de Deus Que a obra de Deus Não é meramente uma obra humana para ser feita. Não é meramente uma obra humana para ser feita. A obra de Deus É o resultado do fluir do rio da graça. É o resultado do fluir do rio da graça. O homem tem um conceito de fazer uma obra religiosa para Deus. O homem tem o conceito de fazer uma obra religiosa para Deus. Com a contribuição e habilidade de vários irmãos da liderança. Com a contribuição e habilidade de vários irmãos da liderança. E nós deixamos de lado o ponto principal, irmãos, que é a palavra de Deus. E nós deixamos de lado o ponto principal, que é a palavra de Deus. Não que tenhamos deixado a Bíblia de lado. Não que tenhamos abandonado a Bíblia. Mas nós não damos valor e importância de que o Senhor em cada momento Ele tenha uma palavra para aquele momento. Mas nós não valoramos que Deus tenha uma palavra para cada momento. Para que dê direção para a igreja. Para dar direção à igreja. Para que a igreja possa saber qual é o próximo passo. A essa palavra, nós chamamos de palavra profética. É a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra que sai da boca de Deus. E da boca de Deus, quando essa palavra sai. E da boca de Deus, quando essa palavra sai. Traz para nós o fluido rio da graça. Traz o fluido rio da graça. E o fluido rio da graça nos traz tudo o que Deus é e tudo o que Deus tem. E resulta em nos encher de verdade. E resulta em nos encher de verdade. Nos encher do próprio Cristo. E nos encher do próprio Cristo. Ele quer nos encher, encher, encher até a plenitude de Deus. Em termos ver a plenitude de Deus. E esse encher nos enche da própria essência de Deus E essa essência de Deus é o amor Deus quer produzir essa obra Que é o fruto da sua palavra Que é o fruto do dispensar do rio da graça Não é uma obra como o homem pensa Vamos trabalhar para o Senhor fazer isso, fazer aquilo Mas a obra do Senhor é um fruto É isso que eu queria mostrar Antes de entrar na mensagem Isaías 42 Versículo 5 Assim diz Deus o Senhor Que criou os céus e os estendeu Assim diz Jehová 5 Perdão A mim está um pouco nervioso, não? Oh Senhor Jesus Assim diz Jehová Deus Criador dos céus e o que os despliega O que estende a terra e seus produtos Calma, calma Assim diz Deus o Senhor que criou os céus e os estendeu Formou a terra e tudo quanto produz O que estende a terra e seus produtos A terra Tem que produzir alguma coisa para o céu Embora a terra precisa produzir para a própria subsistência da terra Mas a terra existe para produzir para o céu Aqui diz Que dá fôlego de vida ao povo que nela está O que dá alimento ao povo que mora sobre ele E o espírito aos que andam nela Andam na terra E o espírito aos que por ele andam Andam na terra Por isso que Deus criou o homem Diferentemente de todo o resto da criação Quando Deus criou o homem Está registrado em Gênesis 2, versículo 7 Quando Deus criou o homem Está registrado em Gênesis 2, 7 Que diz Deus formou o homem do pó da terra Diz que Deus formou o homem do pó da terra E soprou um fôlego de vida E soprou um alimento de vida E esse homem passou a ser uma alma vivente Então o sopro de Deus Não faz parte do pó da terra O fôlego de vida vem de Deus Vem da eternidade Vem da esfera celestial Vem da esfera do espírito de Deus Então a criação do homem é o resultado Então a criação do homem é o resultado Do sopro de Deus Do alimento de Deus E assim esse sopro se tornou o espírito do homem E assim o alimento de Deus O espírito do homem Se evoluiu o espírito do homem Entre todas as criaturas O homem tem o espírito humano Entre todas as criaturas O homem é o que tem o espírito humano Um cachorro na sua casa Um perro na sua casa Muito amável Muito amável Mas não tem espírito Mas não tem espírito Uma vez uma irmã disse Fulano de tal Perdeu um cachorro muito querido Uma vez uma irmã disse Que um irmão perdeu o seu perrito querido Espera vê-lo na eternidade E espera vê-lo na eternidade Mas eu disse para ele Infelizmente não vai ver mais Porque o cachorro não tem espírito Porque o perro não tem espírito Ficou triste Mas o homem tem espírito Então O espírito do homem E a alma do homem Que veio Como um subproduto Do sopro de Deus Formou a personalidade de cada um E a identidade de cada um Características de cada um Deus não vai tirar isso de nós Deus não vai sacar isso de nós Deus não quer fazer Um conjunto de robôs Deus não quer fazer Um conjunto de robôs Não, cada um de nós É diferente um do outro Cada um de nós Somos diferentes um do outro E Deus vai conservar isso E Deus vai conservar isso Mas ele vai colocar Tudo debaixo do comando de Cristo Pero ele vai colocar Tudo isso debaixo do comando de Cristo Encabeçamento de Cristo Encabeçamento de Cristo Aí você vai ver esse tecido De várias cores Então você vai ver Esse tecido de vários colores Você é uma dessas cores Você é uma dessas cores O seu vizinho é outra cor Su vizinho é outro color Mas fica um tecido bonito Assim queda um tecido lindo Tudo sob o comando Do grande maestro Ó Senhor Jesus Ó Senhor Jesus Então a terra Tem que produzir para o céu E quem vai produzir para o céu São aqueles que tem o fôlego de vida São aqueles que receberam o Espírito Que veio da parte de Deus Em outras palavras É o homem que vai produzir Em outras palavras É o homem que vai produzir E é o homem que vive pelo Espírito É o homem que vive pelo Espírito Amém? Amém Então o Senhor quer produção Então o Senhor quer produção Senhor Jesus Senhor Jesus Isaías 55 Isaías 55 Versículo 10 Versículo 10 Porque assim como descem a chuva E a neve dos céus E para lá não tornam Sem que primeiro reguem a terra E a fecundem E a façam brotar Para dar semente ao semeador E pão ao que come Porque como desciende dos céus A chuva, a neve E não volta lá Sino que riega a terra E a façam brotar E a façam brotar E dá semelha ao que semea E pão ao que come Então o versículo 10 Fala como funciona A produção aqui na terra Então o versículo 10 Acá mostra como É a produção aqui na terra Deus manda chuva E manda neve E a chuva rega a terra A chuva rega a terra Faz fecundar a terra E a faz brotar E assim dá semente A quem semeia E dá semelha ao que semea E pão ao que come Assim a terra Continua a viver Pela produção Por a produção Mas essa produção Só para a subsistência Não faz sentido Para Deus ainda Só para a subsistência Não faz sentido Nenhum para Deus A terra tem que Produzir para Deus Então essa figura Do versículo 10 Então essa figura Do versículo 10 Revela A realidade Do versículo 11 La realidade Do versículo 11 Versículo 11 Fala que a terra Vai produzir para Deus Versículo 11 Dice que a terra Vai produzir para Deus Como? Assim será A palavra Que sai Da minha boca Assim será A palavra Que sai Da minha boca Não voltará Para mim Vazia Não volverá A mim vazia Mas fará O que me apraz Sino que Hará O que eu quero E prosperará Naquilo Para que a designei E será Prosperada Naquilo Para que La enviei Então a palavra Que sai Da boca Do Senhor Vai fazer Com que o homem Produza Para o Céu Entenderam? A palavra É como a chuva Que faz a terra Produzir Para a subsistência Da terra Mas a palavra De Deus Vai vir Para o homem Vai vir Para o homem O homem Vai produzir Para o Céu Para Deus Então cada palavra Então cada palavra Aqui fala Palavra Palavra De minha boca Aqui não fala A lei Do Senhor Os dez mandamentos Os dez mandamentos Mas aqui fala Mas aqui fala Palavra Da minha boca Palavra De minha boca Palavra Em que Em cada momento Que Deus Quer produzir Alguma coisa Para aquele momento Ele fala Palavra Que a cada momento Quando Deus Quere produzir algo Naquele momento Ele fala Essa é a diferença Da palavra profética Para com a palavra Da Bíblia Para enquanto A palavra De la Bíblia E não há Uma palavra Profética Que seja Fora Dos princípios Da Bíblia E não há Nenhuma palavra Profética Que seja Fora Dos princípios De que Está na Bíblia Toda a revelação Da palavra Vem Da palavra Logos Toda a revelação De Deus Vem Da palavra Logos Nada sai Fora Da Bíblia Nada sai Fora De la Bíblia Mas é uma palavra Para atender A necessidade Desse momento Com o objetivo De produzir Algo Para Deus Nesse momento Com o objetivo De produzir algo Para Deus Nesse momento Entendidos Entendidos Ó Senhor Jesus Ó Senhor Jesus Por isso irmãos Por isso irmãos Todos nós aqui Estamos para Executar A ordem Do Senhor Você que é Irmão Líder Da igreja Você que é Um irmão Líder De la igreja Você não é Somente Para Pregar Boas Mensagens Não é Somente Administrar Uma igreja Boa Você é Para Produzir Para Deus Segundo a palavra Profética Segundo a palavra Profética Não é Para você Criar um reino Seu Criar um seu Feudo Mas é Fazer a obra Que Deus Quer que faça Com cada palavra Que sai da boca De Deus Não tenho muito tempo Ezequiel Ezequiel 47 Porque eu falava Do rio da graça Que saia do rio Do livro de Efésios E ontem Falei muito Sobre o dispensar Do rio da graça Ezequiel Ezequiel Fala de um Rio Que começa A fluir Do limiar Do templo Ezequiel Habla Do fluir Do rio Que sai Do limiar Do templo Ezequiel Foi levado Por um Anjo Para Pisar As águas Ezequiel Foi levado Por um Anjo Para pisar As águas E a água No começo Le dava Nos tornozelos E as águas Primeiro Le dava Nos artelhos Versículo 4 Diz Ele me dio Mais mil Côvados Versículo 4 Diz E me dio Outros mil E a água Já veio Pelos joelhos Aí passou Por las águas Hasta las rodillas Me dio Mais mil E me fez Ver que a água Já dava Pelos lombos Me dio Luego Outros mil E me hizo Passar Por las águas Hasta los lomos Medir Significa Toda vez Que Deus Nos prova Medir Significa Que cada vez Que Deus Nos prueba Ele Quer tomar Posse De nós E Quando Ele Nos prova E quando Deus Nos prueba Somos Aprovados Somos Aprovados Nós Pertencemos Mais ao Senhor Então se Pertencemos Mais ao Senhor E quanto mais Nós somos Governados Por Cristo E quanto Mais somos Governados Por Cristo Menos Liberdade Temos Menos Liberdade Tendremos O Senhor Precisa Crescer Em nós A água Da graça Precisa Crescer Na nossa Vida Não é Só Eu Pregar Uma Boa Mensagem Para Outros Eu Preciso Que Essa Água Suba Eu Necessito Que Tome Conta Da Minha Vida E Cristo Encabece A Minha Vida Menos Liberdade Para Minha Liberdade Para Minha Liberdade Para O Senhor E a Última Medição De Mil Cô Vodos Fez Com Que O Homem Não Tivesse Já Pés No Chão Então Enquanto Os Homens Têm Pé No Chão Ele Ainda Tem Ponto De Apoio Para Viver Pelas Coisas Terrenales Mas Quando O Senhor Faz Subir As Águas Não Colocamos Não Conseguimos Mais Colocar Pé No Chão Nós Perdemos Apoio Perdemos Apoio Perdemos Controle Perdemos Controle E o Homem Fica Desesperado E o Homem Queda Desesperado Quando Perde O Controle Ele Perde A Sua Zona De Conforto Essa Essa É A Verdade Vida Cristã Essa É A Verdade Vida Cristiana Essa É A Verdade Vida Da Igreja Enquanto Você Ainda Está Com Os Pés No Chão Você Vai Usar Sua Capacidade Você Vai Usar Sua Habilidade Para Administrar A Igreja Para Ajudar Os Irmãos Mas O Senhor Quere Elevar As Águas Até O Momento Que Você Fica Perdido Você Não Tem Mais Pé No Chão Você Não Sabe Para O De Ir Por Que Porque Você Quer Ir Para Direita Mas A Água Vai Te Levar Para Esquerda Então Você Não Tem Mais A Sua Própria Controle Da Direção Ou A Água Vai Te Levar Para Direção Dela Esse É Aquele Que É Nascido Do Espírito João 3 Nós Somos Guiados Pelo Espírito Nós Não Sabemos De Onde Vem O Vento E Para Onde Vento Vai Soplar Mas Nós Seguimos O Vento Mas Para O Homem Você Perde Confiança Dá Um Frio Na Barriga Frio No Estômago Você Entra Numa Zona Do Desconhecido É Por Isso Que Muitos Têm Conceito Não Querem Experimentar Isso Está Tão Bem Eu Tenho Controle Das Coisas Na Minha Igreja 20 Anos De Controle Não Quero Entrar Na Zona Nova E O Senhor Quero Nos Fazer Experimentar O Sobrenatural Deixe O Espírito Fazer Ele Quer Usar Você Como Um Canal Mas Você Não Pode Estar Com Os Pés No Chão Você Tem Que Estar Flotando Se Possible Mergulhando Se Possible Imergir Sumergir Se Se Lembram Da História Segunda Reis Segundo Livro Dos Reis Versículo 5 Na 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 Tinha Lepra Na Mantenha Lepra Lepra Naquele Tempo Era Uma doença Incurável Lepra Naquele Tempo Era Uma Enfermedade Incurable E Na quele Tempo Era Considerado Alguma Coisa Imunda Tem Que Se Isolar Da Sociedade Imundo Que Tenia Que Aislar De La Sociedade E Ele Era Um Grande Comandante O Homem Venerável Herói De Guerra Mas Com Lepra Não Tinha Quem O Curasse Mas Tinha Uma Menina Pero Havia Una Niña Que Era De Israel Foi Levada Cativa Para Síria Estava Servindo A Mulher De Nama Essa Menina Se Você Olhar Para Palavra Hebraica Para Menina Naquele Texto Significa Insignificante Desprezível É Uma Menina Insignificante Desprezível Mas Ela Sabia Onde Está A Cura Ela Falou Para Sua Senhora Nós Temos Um Profeta Em Israel Ele Pode Curar Namã Então Foi Até Lá Buscar Cura Mas O Profeta Eliseu Nem Saiu De Casa Para Receber E Apenas Lhe Deu Um Recado Dizendo Mergulhe Sete Vezes No Rio Do Jordão E Será Curado Doeu O Ego De Namã Eu O Grande Comandante Eu Venho Para Sua Casa Devia Ser Uma Casa Humilde E Você Profeta Nem Sequer Sai Depois De Uma Viagem Longa Você Não Sai Nem De Sua Casa E Manda Mergulhar Sete Vezes No Rio Do Jordão Que Absurdo Lá Na Síria Nós Temos Dois Rios Muito Melhores Vou Mergulhar No Rio Do Jordão De Israel Ficou Bravo Que iria Embora Aí Seus Subordinados Falaram Para ele Se O Profeta Tivesse Exigido Algo Mais Difícil Para Ser Curado Você Não Obedeceria Por que Não Faz Isso E Por que Não Obedece Ele Obedeceu Ele Foi Humilhado Mergulhou Sete Vezes Subligiu Sete Vezes E Saiu Das Águas A Sua Pele Estava Tão Limpa Quanto De Uma Criança Qual Das Mulheres Não Querem Ter Um Tratamento De Pele Qual Mulher Não Quere Ter Esse Tratamento De Piel A Imersão Na Palavra Faz Isso Imersão Na Palavra Hace Então Segredo Irmãos Ou Você Vive Vida Inteira Até Sua Morte Com Lepra Ou Vive Toda Su Vida Entera Com Lepra Ou Você Deixe Os Seus Conceitos E Obedece A Palavra Do Profeta Seja Simples Seja Insignificante Seja Insignificante Seja Aquela Desprezível Seja Como Aquela Menospreciada Por Por isso Em Mateus O Senhor Falou Se Vós Não Vos Tornar Como A Criança Não Poderá Entrar No Reino Dos Cielos Somos Complicados Demais Temos A Nossa Lógica E Quando Não Concorda Com A Nossa Lógica Nós Achamos Absurdo Mas Nossas Crianças Estão Sendo Nossos Modelos Lá No Brasil Começou Com Alguns Lugares Especialmente Belo Horizonte O Maurício Está Aqui Os Adolescentes Os Pré Adolescentes Estão Sendo Modelo De Simplicidade E Deus Está Os Usando Para Fazer Milagres E Mais Milagres Na Quinta Feira Na Life Uma Criança De Oito Anos Levou 20 Kits De Libros Para Sua Escola Reuniu 18 Maestros Na Sala De Maestros E Diz Que Queria Orar Por Eles Dijo Quero Orar Por Ustedes E Eles Na Verdade Acharam Aquilo Ingênuo Engraçado Interessante Mas Quando Viram Que O Menino Era Muito Sério Não Eu Quero Orar Por Vocês Mas Antes De Orar Quero Fazer Imersão Na Palavra Com Ustedes Eles Perguntaram O que É Imersão É Muito Simples Eu Falo Uma Frase E Vocês Repetem Aí Começou A Fazer Imersão Com Eles Maravilhoso E Depois Fez A Oração Por Eles Os 20 Livros Sumiram Todo mundo Todos Todos Agarraram E Antes De Que Salgan Os Maestros Diz Eu Sou Da Sala Tal Se Alguém Quero Alguma Oração Particular Pode Me Procurar Duas Professoras Vão Procurar Dos Maestras Le Foram Buscar Después Uma Pediu Oração Pelo Casamento Para Uma Pediu Oração Por Matrimônio Para Uma Criança Insignificante Desprezível Desprezível Mas Essa Criança Sabia Onde Estava Cura Essa Criança Cria Na Palavra Profética E A Palavra Profética Trabalhou E Essa Professora Levou O Marido Para Reunião Da Igreja E A Segunda Professora Ia Levar O Seu Marido Hoje Para Igreja Em Belo Horizonte Allá Em La Iglesia Olimpia 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 Isso aconteceu Em Olimpia Em Belo Horizonte Tem Milagres Semelhantes Belo Horizonte Há Milagros Semelhantes Isso Prova Que Nosso Conceito Trava O que Deus Quer Fazer Nós Ainda Estamos No Convencional Tradicional Irmão No Convencional Irmão Dom Vamos Tardar Tardar 200 Anos Para Que O Senhor Vuelva Eu Não Posso Esperar 200 Anos Você Pode Eu Tenho Esperança Ser Arrebatado Vivo Por isso Estou Trabalhando Esforzando Para Introduzir O povo De Deus Na terra Boa De Canaã Enquanto Eu Estou Vivo Mientras Estou Vivo Eu Falei Para O Senhor Nem De Cadeira De Roda Eu Abra O Senhor Por favor Nem Diga Roda Quero Estar Quando Tu Vuelvas Porque Eu Contava Com Amir Para Me Ajudar Pero Hoje Eu Que Empurro O Carrinho De Eu Tengo Que Empurrar O Carrito De Amir Eu Peço Eu Pedir Para Senhor Senhor O Arrebatamento Acontece Enquanto Eu Tenho Saúde Eu Quero Ser Arrebatado Irmãos Trabalhando Eu Quero Ser Arrebatado Trabalhando No Campo De Batalha Vamos Vamos Aí Bom Onde Eu Queria Chegar Versículo 9 De Ezequiel 47 Oh Senhor Jesus Versículo 8 Então Me Diz Estas Águas Saem Para Região Oriental E Descem A Campina E Entram No Mar Morto Cujas Águas Ficarão Saudáveis E E Dijo Esas Águas Salen A Região Del Oriente E Descenderão Al Arabá Al Arabá E Entrarão En El Mar E Entradas En Mar Recibirão Sanidad As Águas Esse Mar É O Mar Morto Mar Morto Recebe As Águas Mar Muerto Recibe As Águas E Não Sai Porque O Mar Morto Fica Muitos Métros Abaixo Do Nível Do Mar Não Tem Como Sair Para O Mar Para O O Mar Morto É Morto Porque Só Recebe E Não Sai Por Quantos Anos Vivemos A Vida De Igreja Como Mar Morto Ah Que Irmão Dom Vinha Aqui Duas Vez Por Ano 39 Anos Quanta Palavra Rica E Armacenando Toda La Riqueza De La Palabra Mas Não Aplicava Mas Não Dispensava Não Dispensava Quedamos Nos Ficamos Como Mar Morto Quedamos Como Mar Muerto Mas Agora Mergulhando Nesse Rio Suburgindo Nesse Rio Até As Águas Do Mar Morto Se Tornam Saudáveis Tem Muitos Que Eram Mar Morto Hoje Estão Saudáveis Estão Pregando Evangelho Então Posso Orar Por Você Fazendo Comportagem Amém Versículo 9 Toda Criatura Vivente Que Vive Enfinchamos Viverá Por Onde Que Que Passe Este Rio E Toda Al 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 Por Por Donde Quera Que Entrar Estos Dos Rios Vivirá E Haverá Muitíssimo Peixe Aonde Chegar Estas Águas Tornarão Saudáveis As Do Mar E Tudo Viverá Por Onde Que Que Passe Este Rio E Habrá Muitíssimos Peixes Por Haverem Entrado Al Alh Essas Águas E Recebirão Sanidad E Vivirá Todo Lo Que Entrar Neste Rio Onde Eu Quero Chegar Eu Vou Direto Para Versículo 12 Junto Ao Rio As Ribanceiras De Um Lado E De Outro Nascerá Toda Sorte De Árvores Que Dá Fruto Para Se Comer Frutales Toda Classe De Árvores Frutables Não Fenecerá Sua Folha Nem Faltará O Seu Fruto Sus Hojas Nunca Cairão Nem Faltará Se Fruto Nos Seus Meses Produzirá Novos Frutos A Su Tiempo Madurará Porque Suas Águas Saem Do Santuário Porque Suas Águas Salem Del Santuário O Seu Fruto Servirá De Alimento E Sua Folha De Remédio E Su Fruto Será Para Comer E Su Hoja Para Medicina Irmãos Este Rio Irmãos Este Rio Rio Da Graça Rio De La Gracia Que Sale Del Rivo De Efesios Está Fluindo Ao Longo Do Rio Do Libro De Colossenses Irmãos Produz Muitos Frutos Produz Muitos Frutos Quando Tem Quando Sai O Rio Quando Sale El Rio Que A Continuação Daquele Rio Que Sai Do Jardim Do Edem E Quando Tem Fluido Rio E Quando Fluir Del Rio A Árvore Volta A Ser Oferecida Ao Homem A Árvore Da Vida Foi Fechada Em Gênesis Mas Agora Irmãos Quando Vem O Fluido Rio Vem Também Árvore E Essa Árvore Dá Fruto Nos Seus Meses Todos Os Meses Dá Fruto Onde Eu Quero Chegar Irmãos A Obra Cristã A Obra De Deus Não É Meramente Uma Obra Cristã A Obra De Deus São Os Frutos Que Dão Pelo Fluir Do Rio Não É O Quanto O Homem Faz Para Deus Mas O Quanto O Homem É Usado Para O Rio Passar E Próprio Deus Realizar Sua Obra São Seus Frutos E Também As Folhas São Para Cura Então Quem Está No Rio Produz Fruto Leva Cura Lleva Sanidad Apocalipse 22 Apocalipse 22 Ainda Não Entrei No Mensagem Então Me mostrou Versículo Então Me mostrou Rio Da Água Da Vida Brilhante Como Cristal Resplandeciente Como Cristal Que Sai Do Trono De Deus E Do Cordero O Rio Que Saia De 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 Debaixo Do Templo En Ezequiel 47 Significa Irmãos Saia Da Casa De Deus Irmãos Na Casa De Deus É Onde Está A Escada Irmãos La Casa De Sonho De Jacob Em Betel Lembra-se Acuérdense Quando Jacob Acordou Quando Jacob Se Desperto Temível Este Lugar É A Porta Dos Céus A Casa De Deus Aí Irmãos Quando Chega Apocalipse 22 Da Eternidade Futura Esse Rio Sai Do Trono De Deus E Do Cordeiro Cordeiro Está Totalmente No Controle E Entregou A Autoridade Para O Pai Então É O Trono De Deus E Do Cordeiro E O Rio Saia Desse Trono E No Meio Da Sua Praça De Uma De Outra Margem Do Rio Está Árvore Da Vida Árvore Da Vida Foi Restaurada Para o Homem Rio Poder Entrar No Rio Por Rio Por Rio Foi Arvore Da Vida Foi Restaurado Al Hombre Por Meio Del Rio Isso Ó Senhor Jesus Árvore Da Vida Que Produz Doze Frutos Dando Seu Fruto De Mês Em Mês Dando Cada Mês Su Fruto Irmão O que é Fruto Aqui É a Obra De Deus É a Vontade De Deus Sendo Feito É Fruto Não É Meramente A Obra De Suas Mãos É O Seu Resultado Seu Desfrute Do Rio Da Água Desfrute Da Palavra Profeta Da Imersão Na Palavra Você Usa Essa Palavra Obedece A Palavra E Você Produz Fruto Essa É Que Deus Quer Fazer Obra Hoje É Esse Fruto Amém E As Folhas De Árvores Estão Para Cura Dos Povos E As Hojas Del Árvore Eram Para Sanidad De As Naciones Na Eternidade Futura Nós Continuamos Levando A Cura Quem Está Mergulhando Nesse Rio Está No Fluido Rio Produz Fruto Para Deus Produz Fruto Para Deus E Leva Cura Para As Nações Oh Senhor Jesus Vamos Para Mensagem Vamos Para Ele Mensagem Vamos Tentar Ser Rápido Agora Colossenses 3 Eu Falei Até O Versículo 12 Na Mensagem Passada Revesti Vos Pois Como Eleitos De Deus Santos E Amados De Ternos Afetos De Misericórdia De Bondade De Humildade De Mansidão E De Longanimidade Ele usa O Mesmo Verbo Revestir O Mesmo Verbo Versículo 10 Ele Usa O Verbo Revestir Del Versículo 10 E Vos Revestis Do Novo Homem Vos Vestis Do Novo Homem Nós Graças A Deus Nós Hoje Não Estamos Não Estamos No Nos Fomos Transferidos Para O Novo Homem Falei Várias Vezes Velho Homem Refere Refere-se Velho Homem Individual Individual Cada um De Nós Vivimos No Nosso Velho Homem Cada um Por si Mas Agora Quando Cremos Em Jesus Nós Somos Batizados Para Dentro De Um Só Corpo Então O Novo Homem Não É Individual O Novo Homem É Coletivo Novo Homem É Igreja O Novo Homem É O Corpo De Cristo Então Quando Deus Nos Tirou Do Velho Homem E Nos Transferiu E Nos Colocou Num Corpo Nós Somos Um Membro Desse Corpo Somos Um Membro Do Novo Homem Então A partir Desse Momento Irmãos Não Vivamos Mais Pelo Velho Homem A partir Desse Momento Não Não Vivamos Mais Por Novo Novo Homem Por Velho Homem O Velho Homem Nós Vivimos Egoístas De Uma Manera Egoísta Porque Nós Éramos Individuais Cada Um Para Si Disputando Lugar Não é Só Pensa Em si Mesmo Egoísta Mas Agora Nós Nós Somos Colocados Em Um Corpo No 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 Homem Nós Estamos No Meio De Muitos Outros Membros Então Nós Perdemos Esse Conceito Individual Nós Vivemos Agora Para O Corpo Vivemos Para O Coletivo Muitos Ainda Não Trocaram Esse Chip Na Igreja Continua Sendo Egoísta Na Igreja Continua Sendo Para Ele Quando Alguém Não Trata Bem Ele A Igreja Não Tem Amor Quando Alguma Coisa Acontece Desfavorável Porque Ele Só Pensa Em Si Agora Estamos No Corpo Nós Nos Vestimos Do No Homem E Quando Nos Vestimos Do No Homem Também Aqui Dentro Mudou Esplankinon Nas Nossas Entranhas Nos Nossos Sentimentos Mais Profundos Algo Trocou Algo Mudou Algo Cambio Algo Cambio O Esplankino De Cristo Entrou Aqui Não Vivo Mais Pelo Egoísmo Do Velho Homem Mas Hoje Vivo Pelos Ternos Afetos De Misericórdia Cheio De Compaixão Como Cristo Vem Aqui Na Terra Cheio De Compaixão Ele Não Olhou Para Si Ele Olhou Para As Multidões Hoje Irmãos Nós Não Devemos Olhar Para Si Vamos Olhar Para O Corpo O Que Melhor Para O Corpo Amém Aí Irmãos Dentro De Nós O Senhor Mudou O Nosso Interior Do Egoísmo Para Compaixão Empatia Nós Passamos A Entender O Que Os Outros Passam Compreender As Dores Do As Dificuldades Do Outros Por Isso Irmãos Se Algum Irmão Entre Nós Ainda Não Consegue Entender A Imersão Na Palavra Ainda Não Consegue Entrar Nesse Novo Ritmo Não O Critique Ajude Com Amor Vamos Abraçá-lo Vamos Abraçá-lo Uma Vez Que Ele Prove Isso Ele Nunca Mais Será O Mismo Então Não Critique Nunca Nunca Diga Para Alguém Você Não Está No Mover Isso No Passado Aconteceu Vamos Tirar Isso Da Nossa Boca Vamos Ajudar Uns Aos Out Porque Nosso Coração Nossas Entranhas Hoje Cheio De Compaixão Empatia De Bondade De Humildade De Mansidão De Longanimidade Paciência Amém Amém No Versículo 8 Nos Mostra O Que Tinha Nas Entranhas Do Velho Homem Nas Entranhas Do Velho Homem Versículo 8 Diz Agora Agora Porém Despojai Vos Igualmente De Tudo Isso Ira Ira Não Tinha Muito Nós Tínhamos Muito Ira Muita Ira Indignação 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 Aqui É Raiva Indignação Que É Rábia Fúria Fúria Maldade Maldá Maledicência Palavras Falar mal Um dos Outros Maledicência Sim Um homem Gosta de Falar do Outro Não Gosta Falar Dos Defeitos Do Outro Problema Do Outro Parece Que Quando Ele Fala Dos Problemas Do Outro Ele Está Acima De Toda Suspeita Ele Fica Perfeito Problemas São Os Outros Então Nós Homem Velho O Homem Gosta De Falar Mal Crítica Vamos Parar Com Isso Agora Temos As Entranhas Do Novo Homem Linguagem Obscena Do Vosso Falar Malícia Palavras Deshonestas De Vuestra Boca Essa Palavra Deshonesta É Palavra Feia Palavra Feia Essa Palavra É Palavra Feia Em Português Palavrão É Carabato Palavra Obscena Palavra Obscena Não é Porque O mundo Hoje Cada vez Mais É Livre Até As Crianças A Falar Mas A Igreja Entre Nosotros E Novo Homem Opa No Novo Homem No Novo Homem Nós Precisamos Irmãos Cortar Essa Linguagem Da Nossa Boca Só Palavras Saudáveis E Não Mentais Uns Com Os Outros Porque Irmãos No Velho Homem Nós Ainda Estávamos Na Mentira Não Vivíamos Na Verdade E Agora Estamos Na Verdade No 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 Homem Não Faz Sentido Mais Mentir Um Para Outro Vamos Falar Verdade Um Para Outro Vamos Hablar La Verdad Uno A Outro Oh Senhor Jesus Aqui Está Versículo 13 Versículo 13 Suportai Vos Uns A Outros Suportando Os Unos A Outros Perdoai Vos Mutuamente Caso Alguém Tenha Motivo De Queixa Contra Outrem E Perdonando Os Unos A Outros Se Alguno Tuviera Queixa Contra Outro Assim Como Senhor Os Perdoou Assim Também Perdoai Vós De La Manera Que Cristo Os Perdonou Assim Também Haced Vos Outros Suportai Vos Uns A Outros Sustentar Um A Outro Sustener Um A Outro Ajudar Um A Outro Ajudar A Outro Nós Não Somos Mais Ego Istas Nós Não Somos Mais Ego Istas Não Estamos Mais No Velho Homem Nós Estamos No 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 Homem Assim Como Nenhum Membro Do Meu Corpo Ele Se Preocupa Só Consigo Todos Os Membros Do Meu Corpo Se Preocupam Com Bem Estar Do Corpo Então Uns Preocupam Se Com Outros Quando Tem Uma Ferida Em Algum Lugar Todo Corpo Sente E Vai Ajudar Então Não É Cada Um Para Si Um Suporta Outro Mas Acontece Pela Convivência Por Ainda Temos Uma Parcela Do Velho Homem Nós Podemos Ofender Um Ao Outro E Essas Ofensas Irmãos Vão Acontecer Mas Se Cada Ofensa Não É Perdoada Nós Vamos Acumulando Problemas E Mais Problemas Um Dia Vai Implodir O Novo Homem Entende Então Hoje Precisamos Aprender A Perdoar Vamos Perdoar Vamos Perdonar As Vezes O Mais Forte Mais Suprido Pela Graça De Deus É O Primeiro A Pedir Perdão Você Vai Falar Não Eu Não Vou Pedir Perdão Eu Não Errei Ele Que Tem Que Pedir Perdão Ai Tá Bom Até Você Morrer Não Vai Se Resolver Não É Melhor Hoje Um Se Humilhar Perdona Me Perdoa Me Perdona Me Não É Melhor Porque Enquanto Não Vem Perdão Acumula Se Mago Acumula Acumula Amargura Acumula Amargura Acumula Ressentimentos Acumula Ressentimentos E Cria Uma Raiz E Vai Criando Raízes Que Contamina Muitos Outros E Você É Escravo Do Seu Não Perdão Vamos Libertar Vamos Libertar Vamos Pedir Perdão Vamos Perdoar Vamos Perdonar Vamos Resolver Não Deixe Isso Mais Perdurar Mais Tempo Para O Bem Do Corpo Para Bem Do Novo Homem Tudo Isso Na Verdade Irmãos É Para Deus Tecer Um Tecido De Amor Entre Nossos Para Realmente Ajustar Nos Firmemente Não Pode Ter Irmãos Uma Ofensa Não Perdoada Aqui Não Se Ajusta Então Vamos Limpar Hoje Mesmo Vamos Já Limpar Tira Todos Esses Obstáculos Para Deus Nos Ajustar Bem Em Amor Porque Cristo Nos Amou Ele Nos Perdoou Ele Nunca Nos Ofendeu E Ele Nos Perdoou Por Que Nós Não Podemos Perdoar Outro Porque Hoje Nós Temos O Esplâncino De Cristo Não É Pela Nossa Capacidade É É Pela Capacidade De Cristo Dentro Nós Fazemos Imersão Na Palavra Nos Enchemos De Cristo Nos Enchemos Do Amor De Cristo Somos Capazes De Perdoar Amém Amém De Tudo Isso Versículo 14 Sobre Todas Essas Coisas Essa Palavra Acima De Tudo Isso Sobre Todas Essas Coisas Em Grego Significa Em Grego Significa Vestir Acima De Tudo Quer dizer Você Já Vestiu Do Novo Homem Você Já Se Vestiu De Esplâncino De Cristo E Agora Acima De Tudo Isso Vestir Vestios O Que Amor Vestios De Amor Amém Vestir De Amor Vestios De Amor Aqui Diz Opa Estou Falando Espanhol Acima De Tudo Isso Porém Esteja O Amor Que É O Vínculo Da Perfeição Sobre Todas Essas Cosas Vestiu De Amor Que Es El Vínculo Perfeito Eu Gostei De Uma Versão A Mi Me Gostou Uma Versão Gostei De Uma Versão Bom Primeiro Vou Ler A Versão Em Português King James Atualizada Acima De Tudo No Entanto Arriba De Todo É Mais Aliá De Todo Revestivos Do Amor Que É O Elo Da Perfeição De La Perfeição Tá E Tem Uma Versão Em Português Bíblia Judaica Completa Bíblia Judaica Completa Eu gostei Dessa Tradução Me Gostou Essa Tradução Ele Diz Assim Acima De Tudo Isso Mas Aliado De Tudo Isso Porém Entre Tanto Revistam Se De Amor Que Une Todas As Coisas Com Perfeição O Amor É O Único Elemento E Tem A Capacidade De Nos Unir Com Perfeição Não Há Segundo Elemento Nesse Universo Capaz De Nos Unir Nos Ajustar Nos Vincular Nos Conectar Se Não Amor Por isso Esse Tecido De Amor Senhor Jesus Senhor Jesus Não sei o que fazer O tempo já está correndo Não sei o que fazer O tempo está correndo Mas depois Se Há Tempo Eu Volto Para o que Deixei De Falar Agora Mas Se Não Há Vamos Se Irmãos O Vínculo Em Grego É Sunezmos 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 Significa Aquele Que Une Que Ata Significa Ele Que Une Ele Que Ata E A Perfeição É Teiotes É o Estado Perfeito Então Aí Você Pode Ver Essa Palavra Perfeição Em Primeira De Coríntios 13 Você Pode Ver Essa Palavra Em Primeira De Coríntios 13 13 Primeira De Coríntios 13 Versículo 10 Versículo 10 Fala Habla Quando Porém Vier O Perfeito Mas Quando Venga Lo Perfeito Então O Que É Em Parte Será Aniquilado Hoje Nós Ainda Não Vemos O Senhor Face A Face Nós Hoje Vivemos Pela Fé Não É Pelo Espírito Nós Conseguimos Ter Contato Com Deus Então Ainda Vivemos Em Parte Quando O Senhor Voltar Nós Veremos Como Realmente Será Como Será Mas Hoje Em Parte Hoje Precisamos Precisamos Fé Hoje Precisamos Da Fé Como Uma Janela A Fé É Uma Janela Para Você Ter Acesso Das Coisas Perfeitas Onde Deus Está No Céu As Coisas Espirituais As Coisas Celestiais Que Deus Derrama Como Rio Da Graça Vem Por Essa Janela Da Fé E Você Hoje Disfruta Entende Por Isso Irmãos Por Essa Janela Da Fé Nós Temos A Palavra Profética Disfrutamos A Palavra Profética Deus Está Fluindo Toda Realidade De Deus Para Nós Através Dessa Janela Versículo 12 Fala Assim Versículo 12 Diz Assim Essa Palavra Espelho Pode Ser Traduzida Também Por Janela Hoje Nós Vivemos Pela Janela Da Fé Todas As Coisas De Deus Da Área Espiritual Da Área Celestial Eu Tenho Acesso Pela Janela Da Fé Entende Então Agora Eu Vejo Como Por Espelho Obscuramente Ainda Não Enxergo Realmente Como É Então Veremos Cara Car Cara Então Aí Não Precisaremos Mais Da Janela Da Fé Assim Não Precisaremos Mais Da Palavra Profética Mas Hoje Precisamos Hoje Através Da Palavra Profética Pela Janela Da Fé Que Recebemos Tudo Que Vem De Deus E E Tudo Que Vem De Deus Esses Anos Todos Deus Fluendo Rio Da Graça É Para Fazer O Que Entre Nós Isso Por Que Versículo 13 Agora Pois Permanece A Fé A Esperança E O Amor Mas Quando Chega Aquele Dia Não Haverá Mais Necessidade Da Fé Porque A Fé É Útil Para Nós Hoje Como Uma Janela Para Temos Acesso A Deus Para Receber Pela Palavra Profética O Fluido Rio Da Graça E Principalmente Trazer O Amor De Deus Mas Quando Chega Naquele Dia Eu Não Preciso Mais A Fé E Hoje Eu Preciso Da Esperança Irmãos A Esperança De Ser Arrebatado De Participar Da Manifestação Do Reino Dos Céus Reinar Com Cristo Durante Mil Anos Irmãos É Que Me Dá Força Me Da Energia Me Da Motivação Para Viver Cada Dia Para Viajar Até Chile Para Encorajar Vocês É A Esperança Mas Quando Chega Naquele Dia A Fé Não Será Mais Necessária A Esperança Não Será Necessária Porque Já Teremos Passado Por Tudo Isso Que Vai Sobrar Toda Obra De Deus Vai Sobrar O Que Vai Sobrar O Amor A Maior Desses É O Amor Então Irmão O Que Deus Está Fazendo Hoje Parece Muitas Obras Cristãs Predicar Evangelho Edificação Muito Serviço Serviço Na Verdade Deus Se você Olhar Com os Olhos Espirituais Deus Está Tecendo Um Tecido De Amor Mas Não Sem Você Com A Sua Participação Mas Não Com A Sua Matéria Prima Não Com A Sua Capacidade Não Com Sua Conhecimento Com Única Matéria Prima O Amor De Deus Mas O Amor De Deus Vem Pela Palavra Porque O Amor De Deus É Abstrato O Amor Vem Por Um Vehículo Esse Vehículo É La Palavra É Por Isso Irmão Que Nós Hoje Devemos Ter Amor Reverente A Palavra Ame Ame A Palavra Imerge Na Palavra Por Isso Irmão Não Só Amamos A Palavra Nós Fazemos A Imersão Na Palavra Os Adolescentes Estão Fazendo Transcrição Das Mensagens Quando Eu Era Estudante Eu Gostava Muito De Anotar As Aulas Embora Eu Tinha Livros Didáticos Mas Tudo Que Professor Falava Nas Aulas Eu Escrevia No Caderno Porque Quando Eu Anoto Eu Aprendo Duas Vezes Nossos Adolescentes Estão Fazendo Isso Nossos Adolescentes Estão Nascendo Isso Você Sabia Que Irmão André Dom Com Toda Dificuldade Que Tem Na Mano Ele Faz Transcrição Todas Mensagens Você Sabia Disso Você Consegue Anotar Durante Ouvir Uma Mensagem Uma Vez Você Anota É Uma Hora E Meia Você Anota Ele Leva Dois Três Dias Mas Ele Faz Para Entrar Entrar Para Profundar Para Assimilar Para Assimilar Irmãos Isso é Maravilhoso A palavra De Deus Não está Mais Passando De uma Manera Superficial Entre Nos Havia Um Tempo Que Os Irmãos Diziam Mas Que Conferência Maravilhosa Nunca Vou Esquecer Essa Maravilhosa Eu Perguntar Para Então Que Que Foi Falando Nessa Conferência Ah Muita Coisa Muita Coisa Tudo Muito Bom Mas Não Consegue Falar Agora Pergunta Para Um Adolescente Que Fez A Imersão Fez Transcrição Isso La Transcrição Que Que Você Ganhou Na Mensagem Esses Adolescentes Irmãos Estão Tirando Melhores Notas Na Escola Porque A Imersão Na Palavra Está A A Abrir A Cabeça A Maior Dificuldade Dos Adolescentes Modernos É Interpretação De Textos Interpretação De Textos Lê 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 Graças A Deus Nossos Adolescentes Nossos Adolescentes São Diferentes São Diferentes Eles fazem Inmersão Entendem E Aplicam Na Sua Para Ajudar Outras Pessoas Por Isso Na Escola Estão Tirando Melhores Notas E Faz Cooportagem E Hace Cooportagem Ó Senhor Jesus Ó Senhor Jesus O que que eu faço Que Hago Vamos Terminar Com Paz Vamos Terminar Com Paz Não Tenho Tempo De Falar Tudo Mas Vamos Lá Versículos 15 Seja A paz De Cristo O Ábito Em Vosso Coração Capítulo Qual Coração 3 3 3 15 15 E La paz De Dios Gobierne Em Vuestros Corazones Irmãos A paz La paz O Resultado Final Es Resultado Final Do Governo De Cristo Quando Hay Reino Quando Todo Se Submete Al Governo Do Reino A paz Romanos 14 Não Fala Assim Romanos 14 Como Fala Romanos 14 O Reino De Deus Não É Comida Nem Bebida Mas Justiça Justiça Paz E Alegria No Espírito Santo Então Quando Há Governo De Cristo Quando Há Governo De Cristo Quando Reino De Deus Traz A sua Realidade Na Igreja Irmãos Estão Felizes Agora Agora Porque A justiça Porque A justiça A paz La paz E Alegria E El Gosto Quando Nos Perdoamos Mutuamente Quando Soportamos Uns A Otros Quando Usamos De Compasão Uns Para Con Nos Somos Membros Uns Dos Outros Quem Vai Imperar Entre Nós É A paz E A paz Vai Ser Árbitro Em Nosso Corazão Vai Nos Dizer Por Onde Andar Onde Não Há Paz Cristo Não Há Prova Não Há Governo De Cristo Então Eu Não Vou Para Lá Entenderam Então Por Que A Qual Também Fosse Chamados Em Um Só Corpo 15 15 Colossenses 3 15 O Homem Está Mais Perdido Que Tiroteio Cego Tiroteio Alá Si Mismo Fuiste Chamados Em Un Solo Cuerpo E Ser Agradecidos Fomos Chamados Em Un Só Corpo Somos Um Corpo Somos Um Corpo A Paz Quando Tem Irmãos Quando Nós Os Membros Vivemos Essa Vida Do Novo Homem Amando Uns A Os Outros Tendo A Visão De Que Nós Somos Um Só Corpo Não Somos Individualistas Cada Um Pensando Para Si Não E Sede Agradecido Agradecimento Agradecimento É Principalmente Quando Você Reconhecer Que Você Hoje Tenha Tranquilidade E Segurança Porque Você É Um Membro No Corpo De Cristo Você Está Debaixo Do Comando Da Cabeça Aí A Paz Vem Ó Senhor Jesus Então A Paz Indica Governo De Cristo Portanto No Relacionamento Entre Os Membros Do Corpo De Temos Ter A Sensibilidade De Quando Não Houver Paz Entre Nós Precisamos Voltar Imediatamente Para O Encabeçamento De Cristo Quando Nós Vivemos Na Natureza Terrenal Podem Surgir Conflitos E Sentimentos Ou De Motivações Em Nosso Coração É Hora De Voltarmos Ao Governo De Cristo E Vai Restaurar A Paz Eu Vou Terminar Com Versículo 16 Habite Ricamente Em Vós A Palavra De Cristo La Palavra De Cristo More En Abundancia Em Vos Otros En Enseñando E Exhortando Unos A Outros En Toda Sabedoria Louvando A Deus Com Salmos E Hinos E Cânticos Espirituais Com Gratidão Em Vos Coração Cantando Com Graça Em Vestros Corazones Al Senhor Com Salmos Hinos Cânticos Espirituais Esse Versículo Esse Versículo Ele Esta Porção É Uma Porção Irmã Da Porção De Efésios 5 Começa Versículo 18 Fala Não Vos Embriagueis Com Vino Mas Enxergo Do Espírito Falando Entre Vós Com Salmos Hinos E Cânticos Espirituais Aí Que Veio A Imersão Na Palavra Nós Aprendemos Como Podemos Nos Encher Do Espírito É Falando Entre Nós E Falando Entre Nós É A Prática Da Imersão Nós Não Deixamos A Palavra Passar Superficialmente Então Nós Falamos Uns Com Os Fazemos A Imersão Essa Palavra Começa A Ser Assimilada Em Nós E Aqui No Versículo 16 De Colossenses 3 É A Mesma Coisa Ali É A Palavra Mas Aqui É Habite Ricamente Em Vós A Palavra De Cristo Ali É Para Encher-se Do Espírito Em Efésios 5 18 E Aqui É Para Habitar A Palavra De Cristo Irmãos É A Mesma Coisa Como A Palavra De Cristo Quando Fazemos Imersão Na Palavra Com A Palavra Irmãos Nós Ensinamos E Admoestamos Uns A Outros Quando Fazemos A Imersão Na Palavra Nos Ilumina Quando Hacemos Imersão Na Palavra Nos Ilumina A Palavra Nos Ensina A Palavra Nos Enseña A Palavra Nos Dá Advertências A Palavra Nos Dá Advertências Não É Verdade Então Aqui Fala Habite Ricamente Em Vós A Palavra De Cristo Instruir Vos E A Conselhar Vos Mutuamente Em Toda Sabedoria Aqui Também Algumas Versões Preferem Falar Primeiro Com Salmos E Hinos E Cânticos Espirituais E Depois Falar Louvando A Deus Que Quer Dizer Que Quer Dizer Que Naquele Tempo Eles Não Tinha La Bíblia Na Mano E Muito Menos A Imersão Na Palavra E Hoje Nós Temos A Bíblia Na Mão Hoje Nós Temos Com A Tecnologia A Vançada Essa Mesma Palavra Que Estou Falando Agora Amanhã Já Tem Todas As Notas E Também A Imersão Na Palavra Pronta Irmão Nós Estamos Em Um Momento Único As Igrejas De Toda Terra Vão Ter A A Isso E Vão Praticar A Mesma Coisa Em Todo Globo Terrestre Isso É Abalar As Portas Do Inferno Fazer O Exército De Deus Avançar Mas Qual É O Nosso Conteúdo É A Palavra É O Espírito Am Am Então Vamos Fazer A Palavra Habitar Morar Ricamente Nós Abundantemente Nós Não Seja Uma Pessoa Sem Conteúdo Que Foi Falado Nessa Conferência Muito Boa Muito Boa Mas Me Fala Um Poquinho Você Vai Ouvir Mensagem Eu Não Sei Falar Nós Somos Irmãos Fazer A Palavra Habitar Em Nosotros Habitar Abundantemente Nosotros Antes De Você Fazer Imersão Na Palavra A Palavra Não Morava No Seu Coraz Mas Com A Imersão A Palavra Passa A Morar Em Nosotros E Quando Mora Em Você Constitui Você Vai Tecendo Um Tecido De Amor Porque A Palavra Traz Deus Que É Amor Que É Amor O O Produto Final O Fruto Final Que Deus Quere Ganhar É O Amor Mas Esse Amor É Tecido Com Sua Participação Você Recebendo A Palavra Você Obedecendo A Palavra Obedecendo A Palavra Pregando Evangelho Cuidando As Personas Servindo Junto Com Irmãos Você Está Tecendo Este Tecido De Amor Esse É O Resultado Final Que Vai Ficar É Isso Que Deus Está Fazendo Entre Nós Por Isso Irmãos O Amor É O Único Elemento Que É Capaz De Unir Com Perfeição Nos Ajustar Nos Ajustar Nos Vincular Nos Conectar Nos Conectar Bem Compactados Bem Ajustados Vai Resultar Essa Vontade De Deus Feita Aqui Na Terra Eu Vou Voltar A Dizer A Palavra Subsistir Que Eu Falei Ontem Em Colossenses 1 17 Colossenses 1 17 Nel Todo Subsiste En Cristo En Cristo Ele Cristo Une Cristo Une A Todos A Todos En Un Todo En Un Solo Todo Y Cristo Aqui É Igual Amor Amor En Cristo Amor En Cristo Es Capaz Unir Todos Nos Nos Em Uma Só Entidade Entidade Orgânica Com Deus Nós Estaremos Para Sempre Entrelazados Entre Nós E Deus E Deus Quando Surge A Nova Jerusalém Não Será Mais Somente Deus É O Tabernáculo De Deus Com Os Homens Deus Será O Seu Deus E Ele Será Su Pobo E Ele E Ele E Deus Com Ele Será O Seu Deus Não Se Entenderam Deus Será Chamado Deus Será Chamado De Deus Com Os Homens Deus Com Os Hombres Deus Nunca Mais Estará Sozinho Nunca Mais Estará Solo Deus Está Vinculado Ao Homem E Estará Vinculado Para Todos Sempre Deus Com Os Homens Emmanuel Jesus É O Senhor Jesus É O Senhor